Vou deixar o microfone aqui aberto para você dar esse recado final para quem está pensando em se inscrever ou está, ou é o familiar, é professor. Como é que pode incentivar os estudantes a prestarem o vestibular da Unicamp? Antes de falar isso, eu estou rindo aqui porque eu estou vendo os comentários. Alguém perguntou assim, se tudo mudar, e por um milagre, eu falei assim, como a gente não está trabalhando com o cenário de milagre, então provavelmente esse é o protocolo e essa será a condição da prova que nós vamos fazer para janeiro de 2021 e fevereiro de 2021. O que eu quero dizer, e a palavra de estímulo é o seguinte, a Unicamp é uma das melhores universidades do país e da América Latina, é uma universidade de referência em várias áreas de conhecimento, é uma universidade que tem uma política de ter a representatividade da população dentro do seu interior, é uma universidade moderna, é uma universidade de excelência e é uma universidade também inclusiva. Dito isso, venha para a Unicamp, sabemos que a realidade do ano é totalmente diferente do que nós imaginávamos. Quando nós começamos fevereiro, já discutindo, quando terminou o vestibular passado, já começamos a planejar o próximo vestibular, nós tínhamos um outro horizonte e uma outra perspectiva, e nós fomos nos adaptando dia após dia, ao mudar, reduzir o número de obras, ao fazer uma adequação dos conteúdos, ao propor fazer a prova em mais dias. Tudo isso tem um impacto que sinaliza para vocês que a Unicamp é comprometida, a Unicamp tem a seriedade, tem clareza da seriedade e do compromisso com a comunidade e com a própria sociedade. Então, eu sei que está sendo difícil para vocês, mas, olha, só de você voltar a ter uma perspectiva, vai ter vestibular, só de ter essa perspectiva, eu tenho a oportunidade de estudar e de disputar uma vaga na Unicamp, já vale a pena você concentrar aí nos seus estudos, criar uma rotina de estudos e dedicar-se, né? E se inscrever no vestibular, falar para as outras pessoas, ajudem a divulgar, porque nós estamos aí realmente num ano que nós... Trate aquele seu colega, vou dizer o seguinte, trate aquele seu colega que está meio desanimado, não trate ele assim, é um concorrente a menos. Pense que ele também tem a oportunidade e estimule que ele também preste o vestibular. Porque, afinal de contas, muitos e muitos jovens estão hoje sem perspectiva. Manter o vestibular é importante também por isso, que nós estamos dando a vocês a perspectiva de que isso vai passar. Está sendo doloroso, está sendo difícil, mas nós vamos retomar a atividade e quando tudo retomar, olha que coisa curiosa, pode ser que alguns alunos saíram direto do segundo ano do ensino médio para o primeiro ano da faculdade. Então, pense que esse também é um cenário possível. O mundo está tão maluco, ficou tão fora de controle, vamos dizer assim, que até esse cenário pode realizar-se nesse ano. Agora, para isso, você tem que se inscrever. E nós estamos pensando e trabalhando na prova com essas características que a gente já falou aqui. Então, a Universidade Pública precisa de vocês, precisa de bons estudantes aqui dentro e de todos os grupos sociais, de todas as perspectivas políticas, de todas as partes do país, de todos os grupos. Queremos todos vocês aqui dentro. Porque é esta universidade forte, uma universidade que vai, inclusive, produzir novos conhecimentos para enfrentar os desafios dos tempos futuros. E, nesse sentido, vocês estão sendo convidados hoje a se inscreverem no vestibular para construir a sua história e, ao fazer a sua história, ajudar a transformar a história do nosso país. Se o cenário hoje é difícil e estamos todos nós bastante desolados, só nos resta uma arma, estudar, estudar e lutar para transformar esse país. E nós transformaremos pelo conhecimento, com as armas do conhecimento, para superar a ignorância que está ao nosso redor. Então, nós temos um compromisso com o futuro. E é esse compromisso que vocês, estudantes do futuro, estudantes do amanhã, um futuro que está muito pertinho de vocês, está aí à mão para fazer a inscrição hoje e, depois, estudar, se preparar e, se tudo der muito certo, estar aqui com a gente em março de 2021. É isso que a gente espera, professor. professor, aí a gente convida os ingressantes para gravarem os vídeos, fazerem as lives com a gente e dizer, olha, eu fui aquele que resolveu acreditar naquele momento tão difícil. Eu quero agradecer, então, ao professor José Alves, que deixou um recado lindo e muito e tão importante para todos vocês que nos acompanham. Agradecer a toda a equipe que está aqui nos bastidores com a gente, que viabilizou a live. É muita gente trabalhando, viu, pessoal? Dizer a vocês que se a gente tenta fazer essa comunicação com mais leveza, mais descontraída, não é porque a gente não sabe da situação do país a qual a gente lamenta profundamente. É difícil, às vezes, botar o sorriso no rosto e fazer a coisa com mais leveza, mas é justamente por causa das palavras do professor aí que a gente acredita na produção do conhecimento, que a gente quer que vocês venham e tentem, sim, e vamos torcer para tudo dar certo aí no vestibular. Obrigada, professor, obrigada a todas, a todos que acompanharam. Dúvidas, vocês já sabem, na página da Conveste, né? Obrigada à equipe aí da Rádio TV Unicamp, a todo o pessoal da comunicação. Até a próxima. Hashtag eu na Unicamp. Eu na Unicamp. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.